Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Hoje, né, espero que não estejam todos bêbados, né, da bebedrança de ontem, não sei nem falar mais, de ontem, né, do Natal, lembraram do verdadeiro sentido natalino, comemoraram com a sua família, né, estão com a sua família ainda, não estão aí deixando de ficar com a família pra jogar, mas aqui a gente vai falar do novo evento, que eu ainda não comentei, do Rise of Kingdoms, que se chama, eu não sei o nome, Desfiladeiro Perdido, que eu já tinha comentado sobre as atualizações, onde você compete com outras pessoas do seu reino perdido, que é basicamente a desfiladeira do pôr do sol, mais de todo o seu reino perdido, e ele tem umas regras especiais, então vamos ler as regras do evento. Jogabilidade. O desfiladeiro perdido só é desbloqueado depois do início do evento do reino perdido, obviamente. Depois do final do evento do reino perdido, a desfiladeira perdida também terminará, porque não faz sentido você continuar competindo, sendo que não tá mais lá, né. Cada governadora terá cinco tentativas grátis do desafio por dia, e comprar tentativas custar gemas, o máximo diário dessas compras é 20 vezes, então você tem cinco chances por dia, e você pode comprar mais 20 com gemas. O governador, os governadores só podem desafiar outro governador que estiver numa classificação superior, se o desafiante ganhar, os dois trocarão de classificação. Isso é bem interessante, a gente vai falar na hora que eu estiver mostrando pra vocês. As moedas do desfiladeiro, ganhas no desfiladeiro perdido, podem ser mantidas e usadas durante a nova temporada. Ou seja, se você não gastar todas as suas moedas nessa temporada, elas são mantidas e podem ser usadas na temporada seguinte, pelo menos foi o que eu entendi aqui. Os níveis, os talentos, os equipamentos do comandante entraram em vigor no desfiladeiro do perdido, nenhum outro buff entrará em vigor. Ou seja, só vale o nível do seu comandante, isso também conta árvore de talento, né? Então você tente sempre usar um comandante de nível máximo, nível 60, com a melhor árvore de talentos pra batalha, não vai usar um comandante que tá com um talento pra guarnição no desfiladeiro. E os equipamentos, é só isso que importa. Não importa a sua tecnologia, se você tem T4, T5, T6 e T7, se você tá numa aliança que tá com as pesquisas no máximo ou não, nada disso entra. Se você tá com runa, título, só o comandante e os apetrechos dele, os itens. E quais são as regras do desafio? Cada governador pode implementar no máximo 5 exércitos, ou seja, é só as filas de exércitos, dependendo de quantas você tem abertas, é a quantidade que você consegue colocar. Os governadores podem colocar seus exércitos em um dos 8 quadrados, igual o desfiladeiro do pôr do sol. Cada exército atacará o exército que estiver na frente dele, e se não tiver ninguém na frente, ele vai no que estiver mais próximo. Você tem que derrotar as tropas dentro do limite de tempo, se ultrapassar o limite de tempo, quem tiver mais tropas, vence. Simples, todo mundo que já jogou o desfilador do pôr do sol sabe. Conforme você vai subindo na sua classificação, a quantidade de moedas que você gera por hora vai aumentando. Você tem que resgatar essas moedas aqui nesse baúzinho, que de vez em quando vem aqui e resgata essas moedas. E você pode comprar itens na loja com essas moedas. Principalmente aqui, algumas plantas de equipamentos lendários. Tem aqui também um frame de nome, itens, blá 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 blá. O mais interessante são as plantas, obviamente. Então, vamos mostrar como é que isso funciona. Então, eu estou aqui em uma posição bem baixa, 1700 de tralala. E eu só posso atacar pessoas que sejam acima de mim na colocação para a gente trocar de posição. Então, sempre desafio alguém que estiver na maior posição possível, acima de você, que você conseguir atacar. Para poder trocar de posição, obviamente, que você consiga ganhar dessa pessoa. Então, aqui tem uma pessoa que está no 1713. Geralmente, quem está na maior posição está lá em cima. E eu ganharia mais quatro moedas por hora, se eu conseguisse derrotar ela. 1712, já parece um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Organizar aqui os comandantes. Infantaria para ficar na frente de cavalaria. Nunca coloque o seu comandante mais forte para focar o Richard, porque o Richard leva muito tempo para morrer. Então, sempre deixa um comandante só para o Richard não focar ninguém. Ou, de preferência, se você conseguir não focar o Richard de jeito nenhum no esfladeiro. É uma dica que eu te dou. É o que eu faço sempre. Nunca foque o Richard. Então, a gente ganhou. Então, você pode ver que o desse avante foi para a posição que eu estava anteriormente. E eu fui para a posição que ele está agora. Então, a gente ataca de novo. Agora, a gente tem uma pessoa no 1560. Eu ganho mais seis moedas por hora, se eu ganhar dessa pessoa. A gente muda a configuração novamente para não... Para tentar... Apesar de que, pelo poder, já dava para ver que não importava muito a posição que eu colocasse. E a gente trocou novamente de posição. Eu fui para o 1500 e... Tralala, ele desceu para o 1700. Foi 120 posições que eu pulei para cima. E assim você vai fazendo sucessivamente até você chegar, gastar só cinco chances. Depois disso, você pode adicionar uma chance por 100 gemas. Eu vou fazer isso? Não, porque minhas gemas estão comprometidas para o meu VIP. Então, por mais que eu adoraria subir mais do ranking, eu não tenho gemas para isso. Então, a gente vai ficar aqui bem baixinho no ranking mesmo. E subindo de pouquinho em pouquinho, se as pessoas não começarem a me jogar para baixo. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Sempre tentem focar o máximo possível. Geralmente, você vai ver que pela quantidade de moedas a mais que você vai ganhar, o quanto você vai subir. Se vocês querem dicas de como montar os seus exércitos na desfiladeira, deixem aqui nos comentários. Que talvez eu faça um vídeo específico só sobre isso. Eu acho que é só. Espero que a bebedeira não tenha afetado a sua habilidade de compreender esse vídeo. E pode voltar lá para a sua família. E mais tarde só, você dentro da desfiladeira. Tudo bem? Beijinho para vocês e até a próxima.